Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está acompanhando o nosso canal. Você parou um minutinho pra vir aqui? Eu agradeço demais, tamo junto. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Skull & Bones, né? O jogo que eu acho que é o campeão, infelizmente, de adiamentos que o mundo já viu, né? O jogo já foi adiado aí mais de seis vezes, sete vezes, eu acho. Eu acho que agora é a sétima ou oitava vez que o game é adiado. Originalmente o game era pra ter saído em 2018, tá ligado? Nós estamos indo pra 2018, né? Agora nós estamos indo pra 2024. 2024, então olha aí, né? Quantos anos está nessa briga, já teve problemas com saída de pessoas importantes do estúdio, diretores, já passou por dois, três diretores diferentes, governo envolvido. Cara, realmente é um game que eu acho que só não cancelaram porque realmente, de alguma forma, a Ubisoft tem que entregar isso aqui, né? Pra Singapur e tal. Mas, caras, mais uma página na história de Skull & Bones está desenrolando e aparentemente, né, o game tem uma nova data e ela é pra fevereiro de 2024. Ou seja, é, é isso mesmo. 2024 terminando ainda no ano fiscal da Ubisoft de 2023. Pra quem não tá ligado, o ano fiscal da Ubisoft sempre vai até março, né? Então até março ainda é ano fiscal de 2023, aí abril já começa o ano fiscal de 2024. Eu vou ser bem honesto com vocês, é que nem eu coloquei nessa thumbnail, eu nem confio mais. Eu nem acredito mais, tá ligado? Enquanto esse game não é lançado, por mais que façam promessas, até pré-vendas, eu não acredito mais, eu só acredito quando realmente o game sair. E pra quem jogou algumas horas do game, galera, na verdade eu joguei dias, né, esse game. Vocês sabem que ele teve um beta, né, fechado. Eu pude jogar muito do game, fizemos vídeos aqui no canal. Se você ainda não viu, dá uma olhada, toda a cobertura que a gente tem feito do game. E eu não vou mentir pra vocês, eu achei o game divertido, tá? Joguei aí por 3, 4 dias e foi legal. Não me senti na mesmice nem nada, mas sim, eu tenho muitas ressalvas. E repito, quem não viu, dá uma olhada na nossa análise da beta que nós fizemos, né? Então, eu, como um cara que jogou e gostou do que viu, mesmo com várias ressalvas, eu gostaria, sim, de ver esse game saindo uma hora ou outra. Mas a real é que eu não confio mais. Tipo, eu não acredito que esse jogo uma hora vai ver a luz do dia mesmo. Já teve pré-venda, já teve cancelamento de pré-venda. Pessoas que compraram, se eu não estiver enganado, me corrijam aí, mas teve seu dinheiro devolvido. E agora ele tá em pré-venda de novo. Pelo menos no site da Ubisoft, né, comprando ali pelo Ubisoft Connect, né? A Ubisoft Store, na verdade, você tem ali a pré-venda do game. Nas outras plataformas eu não dei uma olhada ainda, depois eu posso conferir. Mas o jogo tá em pré-venda de novo. Sinal de que pode ser lançado? Não sei, porque da última vez estava, tinha data, chegou na data, cancelaram. Não sei se o jogo final vai ser exatamente o que nós temos, né, visto por esses dias no teste, ou se vão mudar alguma coisa. Eu só gostaria que agregassem uma câmera em terceira pessoa no navio, mas eu acho que isso aí não vai fazer mais nada. Eu acho que eles estão só no polimento mesmo. E o jogo vai ser o que a gente jogou. Eu espero estar errado, né? Mas vamos lá. Tem uma matéria da Insider Gaming. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha aí. A matéria da Insider Gaming. Falando sobre isso, tá? E a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Exclusivo. A data de lançamento de Skull & Bones é fevereiro de 2024. Após seis atrasos, eu acho que é mais, cara. Seis atrasos, eu acho que foi o do ano passado, se eu não... Bom, enfim. Após seis atrasos, o Insider Gaming descobriu que Skull & Bones finalmente conseguiu uma data de lançamento... Aumenta a tela aqui. Aí. De lançamento pra dezesseis... Ó, já tem uma data mesmo. Dezesseis de fevereiro de 2024. A informação segue um anúncio oficial da Ubisoft em outubro de que o jogo tem uma janela de lançamento marcada para o quarto trimestre do ano fiscal 2023-2024. Na semana passada, Daryl Long, que se mudará pra Toronto pra se tornar diretor-geral do projeto há mais um, mano. Mais um. Era uma mulher até há pouco tempo e saiu fora. Confirmou que o jogo será lançado antes do final do ano fiscal. Ou seja, março, né? Então faz sentido aí fevereiro, que é antes do final do ano fiscal da Ubisoft. As pré-encomendas do jogo estão atualmente disponíveis na Ubisoft Store ao preço de 49 dólares. Mas o Insider Gaming entende que a Ubisoft também planeja lançar uma versão premium. Se a gente der uma olhada, pessoal... Bom, depois eu mostro pra vocês os detalhes da pré-venda. Vamos lá. Embora não tenhamos conseguido identificar o conteúdo exato da edição premium, além dos cosméticos já revelado, entende-se que os jogadores poderão jogar no dia 13 de fevereiro de 2024 com 3 dias de acesso antecipado. Entende-se que a nova edição premium vai custar aos jogadores outros 15 a 20 dólares, né? Chegando aí ao preço de 60, 70 dólares aí. Não vale, na minha opinião. Mas enfim. Os detalhes sobre quando a nova data de lançamento do jogo vai ser anunciada não são claros. Mas fontes sugerem, devido à natureza das informações obtidas, que provavelmente será nas próximas semanas, possivelmente na The Game Awards, no TGA. Eles estão dizendo que essa data que eles descobriram aí talvez seja realmente confirmada e dita a público pelo evento da TGA agora. Eu acho que esse evento da TGA vai ter tanta coisa e eu não duvido mesmo que apareça lá a data, né? Só que aquilo que eu falei, dá pra confiar? Sei lá, mano. Vai de cada um. Eu, Kalil, eu não confio mais. Só acredito quando realmente o jogo chegar, tá ligado? O jogo que atualmente tem o codinome Projeto XA tem passado por extensos testes de jogo recentemente, com desenvolvedores realizando seu teste mais recente na semana passada. School of Bones foi originalmente planejado pra ser lançado em 2018, antes de ser adiado pelo menos 6 vezes. Cara, eu juro do fundo do meu coração que eu gostaria que esse jogo tivesse sido lançado em 2018. Porque aquela versão do game era a versão que eu sonhava pra esse game, que era basicamente o que nós tínhamos em Assassin's Creed 4 Black Flag com gráficos ultra à frente do seu tempo, tá ligado? Mexeram tanto nesse jogo, mexeram tanto nesse jogo, que hoje ele não é nada daquilo que a gente viu em 2018 e é uma mistura que eu não sei ainda definir, tá ligado? Gostei. Mais gostei do que desgostei. Isso é fato, tá ligado? Mas poderia ter menos ressalvas. Tem muita coisa nele que eu não curti, que eu acho que poderia ser melhorado ou diferente e eu acho que é essa versão mesmo que a gente vai ter no final, né? A certa altura o jogo estava até sendo desenvolvido com uma nova visão em mente pelo estúdio da Singapur. Agora se vai voltar o que era antes ou se vai continuar, eu não sei, mas eu acho que vai ser realmente aquilo que eu joguei. Deixa eu colocar aqui pra vocês, na tela onde dá pra ver o... Cadê, 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 cadê o jogo? Aqui, ó. Ele tá sendo vendido por R$250,00, mesmo preço que o Mirage, né? Sendo que ele é um jogo de escopo maior e tal, né? É o mínimo que eles poderiam fazer, custear o game, né? Colocar mais barato depois de tantos B.O.s, né? E desinteresse também do público. Eu vou... Eu tô fazendo esse vídeo, mas eu tenho quase que certeza que muita gente vai comentar aqui que, tipo, Ah, nem quero jogar, nem tenho interesse. Eu sei, mano. Porque a época, o tempo que era pra esse jogo ser lançado, na minha opinião, já foi, saca? Esse jogo era pra ter sido lançado ali, no máximo, um, dois, três anos depois de Black Flag, onde o hype, né, da era de ouro, da pirataria, era alto. Hoje em dia, sendo bem honesto, pouquíssimas pessoas se interessam por isso. Bom, aqui tá falando... Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, isso aqui... Ó, já tá, mano. Já tá. A edição Premium já tá disponível, mano. Olha aí, 379. O ideal pra você que quer jogar esse game no lançamento, galera, é isso aqui, ó. Não... Cara, é o que eu falo, mano. Isso aqui, se você tem Xbox, se você tem PC, vai de Ubisoft Plus. Você joga o game, sente o game. Se você gostar, tipo, absurdamente, a ponto de querer ter ele na sua biblioteca, aí você compra, tal, futuramente, numa promoção, não sei o que. Mas, pelo menos, no Ubisoft Plus, você joga a versão mais robusta. Então, no caso aqui, você vai jogar a versão de quase 400 reais, tá, pagando 50 conto, tá ligado? É o que eu sempre vou indicar pra vocês fazer. Mas deixa eu ver se dá pra reservar mesmo. Ó, aí dá, mano. Dá pra reservar mesmo. Então, realmente, a versão, ela existe. A versão Premium, ela existe. E tá aqui, cara. Bom, caras, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu, sendo bem sincero, eu acho que esse game, infelizmente, infelizmente, ele tem, por erros, escolhas péssimas da Ubisoft, esse jogo, eu acredito que vai ser um flop violento. Não porque ele é ruim, não sei o que, mas, primeiramente, já passou o hype faz tempo. O game é ultra queimado, né, por tantas coisas que aconteceu nesses últimos seis anos aí, cinco, seis anos aí. O jogo é completamente diferente da proposta que, originalmente, o fizeram criar o game, que era uma versão, né, de Black Flag só com batalhas navais. Hoje é totalmente outra coisa. Eu acho que esse jogo tende a não dar bom, mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Vai jogar? Não vai jogar? Se for jogar, vai ser numa promoção? Se for jogar, vai ser na Ubisoft Plus? Comenta aqui. Eu quero saber. Se for jogar, vai jogar? O que eu acho?